É o baile dos Vigaris tá tocando no paredão E aí DJ Lúlia, tá Pô D O barraco tá balançando os barulhos ali Pode viver com a piranha que o papai é chupa Olha o barulho da cama Hank, 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 Hank Tram, 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 tramana, tramana, bruce Na tua buceta, mulher de resca, tu cadê essa ali? Olha só, vem cá, piranha Olha o barulho da cama O barraco tá balançando os barulhos salientes Vem cá, piranha, que o papai é chapa quente Olha o barulho da cama A tua buceta molhadinha, as catucada é saliente Olha só, vem cá, piranha Olha o barulho da cama E aí, DJ loiro Mais um Tchau Tchau Tchau